Olá amigos do Segredo dos DJs, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, mais uma edição do Spot E nessa edição do Spot nós vamos falar sobre as novas controladoras da Hercules Então a Hercules acabou de lançar 3 modelos de controladoras Tá aqui a DJ Control Starlight, DJ Control Impulse 300 e DJ Control Impulse 200 As 3 controladoras são controladoras de entrada Na verdade a Hercules foca mais nesse público de entrada, fazendo esse padrão de controladora Como a gente pode ver aqui os outros modelos da Hercules São todas controladoras simples, controladoras menores, controladoras compactas E vão atender, vão ser destinadas mais ao público de entrada, ao público iniciante O DJ que toca por hobby, ou o DJ que tem equipamento dentro de casa para se divertir Ou para fazer as festas da família, enfim São controladoras destinadas ao público iniciante Se você acompanha o canal, sabe que eu já falei sobre controladoras da Pioneer Que são bem parecidas com essa aqui Essa aqui, por exemplo, Numark Party Mix, que é idêntica A Control Impulse 200 é idêntica a Numark Party Mix Eu vou inclusive buscar uma foto aqui Comparando rapidamente aqui uma com a outra Você pode ver que elas são muito parecidas Eu acredito que essa semelhança não seja uma mera coincidência Mas até aí tudo bem, né Mercado toda hora, alguém lança alguma cópia de alguma coisa Então isso não é nenhuma novidade para a gente Por exemplo, como essa aqui, que é a DJ Control Starlight Bem compacta, bem pequenininha Que é a cópia descarada da DJ To Go 2 Como você pode ver, é exatamente a mesma coisa Não tem diferença nenhuma, nenhuma diferença considerável, né Pequenos detalhes aqui de design Mas basicamente é a mesma coisa E aí na DJ Control Impulse 300 já é uma controladora aí Que vem para brigar mais aí com a DDJ-ASB Ou com a Mix Track Pro Enfim, a gente vê aqui Oito pads Já é uma controladora que segue mais o padrão Daquilo que vem sendo mais vendido aí Como equipamento de entrada pela Pioneer, pela Numark Então aqui nós temos os pads As funções de HotQ, Hose, Lacer, Sampler, enfim Bom, então vamos falar aqui individualmente De cada uma dessas controladoras Começando pela mais simples, obviamente Ela é um equipamento compacto Bem compacto Grande vantagem desses equipamentos Realmente é a portabilidade Você conseguir levar ele para onde você quer E uma coisa interessante é que Ela já vem com a saída master Já tem a plaquinha de som embutida E a saída de headphone Não tem muito o que falar De uma microcontroladora dessa Basicamente O que a gente tem aqui A gente já está cansado de ver Inclusive se você quiser saber mais dela Você pode ver qualquer review Da DJ2GO Que é praticamente a mesma coisa Então, enquanto não tiver um review Da Hércules Você pode assistir um review Da DJ2GO E aqui a saída de fone Como eu falei Do outro lado a saída master E a conexão USB A DJ Control Starlight Funciona com o Cerato Lite Então você Pode baixar o Cerato Lite Utilizar aí com a sua Microcontroladora Para Tocar, fazer seus sets Enfim Não sei dizer ainda Se vai trabalhar com o Virtual DJ Mas provavelmente, né? A gente já sabe que o Virtual DJ Lança atualização Dando suporte As controladoras novas Então Provavelmente agora Ainda não tem Mas logo, logo vai ter O Virtual DJ Ele é o software que mais Suporta Controladores diferentes Então Provavelmente Muito em breve Nós já teremos aí Mapeamento Para todas essas Três controladoras No Virtual DJ Bom, falar sobre a Control e Pulse 200 Que é uma controladora Idêntica A no Merck, Par e Mix Muito parecida mesmo Nada de diferença Jogue Modo vinil Entrada e saída de loop Tecla Shift Aqui também Para mudar algumas funções Como a gente já está acostumado Quatro bancos de pad Aqui Slider de pitch O mixer Enfim Controle de ganho Load Browser O que a gente já está cansado De ver em todas as controladoras Não tem nada de Novidade Agora O diferencial dessa controladora É o software Que acompanha ela Então vamos clicar aqui O conteúdo da caixa E o software É o Juiced Que se eu não me engano É um software Desenvolvido pela própria Hercules E eu pretendo trazer Um review desse software Em breve Aqui no canal Clicando aqui em software Requisitos do sistema Sistema operacional Windows 7.8.10 Ou macOS 10.11 E superior Core 2 Duo E ou superior 4GB de RAM Ou mais Então Pelo requisito do sistema A gente vê que o Juiced Ele não exige muito da máquina Então pode ser uma opção Caso você queira comprar Uma controladora E não queira ficar preso Ao Cerato Ou ao Record Box Ou até mesmo Ao Virtual DJ O Juiced é um software Que aparentemente Não exige Tanto da máquina Quanto Nós estamos acostumados A ver por aí E agora vamos falar aqui Sobre a DJ Control Impulse 300 Que já é um padrão Até diferente Do que a Hércules Costuma lançar Podemos dizer Que ela está um padrão Acima de todas as controladoras Da Hércules Em função dos recursos Que a gente tem aqui no Pad Que já são Muito parecidos Com a DDJ-SB A DDJ-RB Toda essa linha De controladoras De entrada Mas Já um nível Acima Das outras controladoras Da Hércules Então Aqui nós temos Um controle Um controle de efeito Que a gente vai conseguir Controlar Um banco de efeito Com possibilidade De seleção de efeito Junto com a tecla Shift A gente vê aqui Embaixo do ON O Select em branco Então quando você apertar A tecla Shift e Select Você vai conseguir mudar O efeito Que estiver atuando Aqui nesse banco Jogue Padrão Já é de se saber Que nós teríamos Jogue aqui Eu vejo aqui Uma coisa interessante Que é um botãozinho De Sleep Que eu acredito Que seja o Sleep Mode Que é interessante Para esse tipo De controladora Já que eu não vejo Essa opção Nas controladoras De entrada Hoje por exemplo Como a DDJ-RB A DDJ-SB O Sleep Mode Não está presente Nessas controladoras E aqui Nessa controladora Ele vem Vem o modo Sleep Mode Aqui O Quantize Também Se eu não me engano Tem o Q Aqui Eu acredito Que seja o Quantize Estou falando Isso como uma suposição Pelo que eu estou vendo Teria que testar Exatamente Para ter certeza Disso Mas O que indica É realmente isso Os pads aqui Com o Hotkill Roll Slicer Sampler Tonyplay FX Slicer Loop E Beat Jump Slider de pitch Mixer Master Headphone Filter Grave Médio Agudo Ganho de entrada Load Browser Enfim O que a gente Já esperava Vamos ver Qual é o software Que acompanha Também O Juiced Que acompanha Essa controladora E Especificação Bom Os requerimentos De sistema São os mesmos Praticamente Windows 7 8 10 Mac OS 10.9 A 10.14 Core 2 Duo Ou superior A isso Com 4 GB De RAM Ou mais Então Mais uma vez É um software Que tem aí Uma Que parece ser Bem leve A única controladora Que fugiu um pouco Da cópia Entre as que nós vimos É a controladora Esse modelo Aqui Que é A DJ Control Impulse 300 Ainda não temos A ideia de preço Quanto isso vai chegar Aqui no Brasil Vamos aguardar Para ver O que vai acontecer E dependendo do preço Às vezes nem vale a pena Comprar uma controladora Dessa Já que Provavelmente vai estar Próxima do preço De uma Pioneer Por exemplo De uma Numark Não estou falando mal Da Hercules Até porque eu já usei Controladoras Hercules E gostei Nunca tive uma Já usei de amigos Mas é claro Que a qualidade Não é a mesma De uma Pioneer Por exemplo Então por exemplo Se você pegar uma controladora Digamos que essa controladora Chegue ao preço De mil reais E se com 1300 Você compra uma Pioneer É lógico Que é muito melhor Você comprar uma Pioneer Muito melhor você investir Numa Pioneer Do que investir Numa Hercules Agora tem outras questões Também As vezes a pessoa gosta Do equipamento Olhou Foi com a cara Do equipamento A Hercules tem um padrão De fazer controladoras menores Então de repente Ela é um pouco menor Até não sei dizer Não comparei tamanhos Não estou com ela na mão Mas é tudo questão De avaliar Relação custo-benefício Tamanho Enfim Bom então esse vídeo Fica por aqui Eu espero que você tenha gostado Dessas novidades aí Não se esquece De dar o seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho De notificações O YouTube não está Notificando os inscritos Então por favor Verifique se Você está realmente Com as notificações ativadas O YouTube está vacilando Com todo mundo Dessa forma eu posto Conteúdo e você acaba Nem sabendo Que o conteúdo foi postado Então verifica aí Se a sua inscrição Está tudo certo com ela Não se esqueça Que eu tenho um curso básico Online gratuito Da DJs E o link está aqui Na descrição Para você se inscrever E participar da nova turma Muito obrigado Pela sua presença E até o próximo vídeo Aqui do Segredo dos Dijos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço